Bom dia pessoal, eu sou a Cida do canal Cida e Natureza, eu estou me apresentando aqui porque esse vídeo com certeza vai para o meu canal e para o canal Betinho Pitaia. Eu fiz um vídeo há pouco tempo podando a pitaia e eu falei que não ia deixar vocês aí no engano, se tivesse errado eu ia perguntar ao Betinho e explicar para vocês se estava certo ou errado, só que hoje eu estou recebendo aqui o Betinho do canal Betinho Pitaia, ele tem prática, tem experiência com pitaia e eu não né, então quem vai falar para vocês se está errado ou não é o Betinho e ele vai mostrar aqui nas poucas plantas que eu tenho aqui o que está errado, o que está certo, o que tem que corrigir e então se o Betinho se apresentar aí. Bom dia a todos aí, aos espectadores aí do canal Cida e Natureza né, aos meus espectadores que forem ver o vídeo também aí, bom dia. Hoje a gente vai estar falando sobre podação de copos de formação de pitaia. A Cida, o que aconteceu aqui? Geralmente a gente vê na internet as pessoas falarem vídeos, a pessoa falando que o certo a gente pode podar pitaia aqui ó, a gente é o Mourão. Ô Betinho, vamos fazer o seguinte, nós vamos virar a câmera para eles verem melhor. Pode ser, pode ficar melhor. Ô gente, antes de começar aqui, vou convidar vocês para conhecer o canal do Betinho, é o canal Betinho Pitaia, se você pretende cultivar pitaia ou não pretende e ver o canal você também vai cultivar. Então vai lá ver o canal do Betinho que tem tudo de bom, ele não deixa passar nada, te explica com boa vontade tudo que você precisa saber. além do mais, ele vende pitaia para o Brasil inteiro, viu? Se você quiser encomendar sua muda, vendo os vídeos lá, vocês vão ver que mudas vocês vão levar, tá jóia? Vou virar a câmera aqui, nós vamos pressionar minhas plantinhas aqui, tá jóia? Então vamos lá Betinho, como é que tá aí? Pois então, como eu já tinha falado no começo do vídeo né, a gente vê muito vídeo né, na internet, que não é errado, mas acontece de cada pessoa com avião né, as pessoas explicando que o certo é podar aqui, rente ao mourão. Mas o que acontece, cada pessoa faz um mourão de um jeito, a Cida por exemplo aqui ó, fez um mourão muito bem feitinho e ela colocou o parafuso aqui, o caibo, muito para baixo. O que acontece, o pneu ficou bem embaixo, então a cabeça do mourão ficou bem em cima. Aqui vocês podem ver ó, que quando ela podou aqui, ficou muito broto para fora do apoio. O que que vai acontecer, vai pesar e vai correr o risco de quebrar tudo. Então, a gente vai tentar fazer, dar uma consertada aqui, para conseguir aproveitar pelo menos um cabo né, dessa guitarra dela ó. Aí aqui gente ó, vai ficar apoiado para lá, vai ficar apoiado para cá. Futuros brotos que vierem né, ela vai estar guiando para cá ou para lá. Quando você for podar, se o seu pneu for mais baixo que o é o mourão, o indicado é você podar um pouquinho mais para baixo. A gente podou aqui só para poder aproveitar aqui, para ela não perder todos os brotos já né. Aí a gente vai estar passando para uma... O ideal é podar então na altura do pneu mesmo, reto para o pneu. Isso é, reto ao pneu, não o mourão, porque o que vai fazer o apoio aqui é o pneu. Ou se não, se você for plantar, igual muita gente planta só no mourão, aí você vai cortar a rente ao mourão e depois você vai distribuindo a brotação nova. Esses brotos que nós tiramos daí serve para alguma coisa? Esses brotos aqui ó, para quem já tem pitai em casa, ele é muito bom para fazer troca de broto. E eu para prantio, eu não indico. Se você plantar, costuma até de alguns enraizar e tudo. Mas eu não acredito que vão formar futuras mudas muito boas não. Eu indico mudas sem plantar, muda é madura. Agora para fazer enxerto eles são muito bons. É beleza, eu estou perguntando porque às vezes alguém fez a mesma coisa que eu, aí fica sem saber o que faz com isso aí né? É, dá para fazer muito enxerto. Então vamos para a próxima aqui. Inclusive tem vídeo de enxerto no canal. É, no canal do Betinho Pitai lá tem vídeo de enxerto lá, se quiser aprender sai lá. Aqui gente ó, praticamente foi a mesma coisa né, ela coltou muito alto e esses galhos aqui já vão crescer fora do apoio. Então a gente vai estar cortando aqui ó, é simples gente. É só porque quando depois que você vai começando a mexer, você já vai apanhando a prática, aí vai ficar bem simples. É tudo você pensar que tem que ficar no apoio, porque cada fruto de Pitai, dependendo da variedade, ultrapassa facilmente aí o meio quilo. Então é muito peso, então tem que ficar tudo apoiado. Olha como é que já consertou, que já ficou bem equilibrado também. Aí próximos também saírem para lá, para lá, você vai guiando a sua copa. A Cida plantou só uma muda aqui, porque no começo ela estava com poucas mudas né, mas o bom é você poder plantar até duas, porque aí você consegue formar sua copa mais depressa também e ficar mais distribuída. Mas com uma muda só também forma copa, é só você ir guiando os galhos para lá. É, eu plantei um em cada morão, porque a intenção é plantar outra da mesma junto depois né. Aí você já aproveita a foda né. Isso, vamos para o próximo. Aqui, eu vou pegar até um pneu da intenção aqui ó, para a gente fazer para vocês verem. Esse aqui ó, foi cortado só um pouquinho para cima, porque ela cortou certo. Ela cortou rente ao morão, só que como ela fez o encaixe aqui para segurar o pneu para baixo, e ele ficou para baixo do pneu, então o ideal seria aqui ó. Isso aqui daria um ótimo enxerto ó. Vou aproveitar depois. Essa aqui, eu falei com a Silvia que a gente vai testar aqui, como eu faço lá em casa. O que acontece? É de deixar o cladoide virar. Aí o que acontece gente? Não tem um jeito certo ou um jeito errado de fazer. Cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos. Essa daqui por exemplo, quando você deixa o cladoide virar, é bem provável você colher o fruto já no primeiro ano que você planta, porque o cladoide cresce, maduro e consequentemente vai soltar botão floral. Só que desse jeito aqui é mais difícil de você trabalhar com a poda. Principalmente para quem está começando, nesse jeito aqui é mais fácil de você estar guiando a brotação das pitaia. Aqui quando ela vai virar, que ela vai drobar, ela vai soltar brotos aqui ó. O que acontece? Muitos saem por cima aqui e acabam talvez quebrando ou torcendo. E é um jeito mais difícil de você guiar a copa. Desse jeito aqui eu acho mais fácil. Porém aqui vocês vão conseguir produzir frutos bem primeiro. Vamos para a próxima. Praticamente todas estão iguais né? Essa daqui a acida também cortou certo, cortou rente a morão. Porém nela ter feito o buraco muito embaixo, ela vai ter que cortar. Eu nem vou cortar aqui não, porque como não está o toco aqui, talvez ela vai colocar uma barra de rosca sem fim aqui e tal. Aí não vai gastar não. E essa aqui também, igual eu falei com ela, a gente vai deixar aqui para ela testar também do cladoide virar. Futuramente ela pode estar fazendo um vídeo mostrando para vocês como é que ficou. O cladoide que ficou virado e o cladoide que foi podado. Vamos para a próxima ali. Essa aqui também eu vou ter que fazer uma pergunta a ela. Se ela for resolver fazer, igual eu falei com a barra de rosca sem fim e colocar o cargo aqui em cima, ela pode deixar essa brotação e já pegar ela mais um pouquinho adiantado. Agora se ela achar melhor aproveitar o buraco dela aqui, a gente vai cortar aqui, que vai ficar legal já. Ainda vai conseguir aproveitar quatro brutos, aí ela que sabe. Não pode cortar. O cargo que eu vou pôr é a mesma grossura dos outros, então é... Aí aqui o pneu vai ficar mais ou menos aqui, esse vai ter apoio, quando esse aqui crescer vai ter apoio, todo vai ter apoio. Lembrando gente, que qualquer dúvida, é só vocês imaginar aonde os cladoides das plantas vão apoiar. Toda hora que você for pôr lá no sapo que tá, que você for podar. Você fala assim, será que se aqui o cladoide crescer ele vai ter apoio? Se ele tiver apoio você está fazendo a coisa certa. Não tem assim em questão, ah é aqui, aqui e aqui não. Não tem uma medida. É o que você vai olhar pelo seu mourão, pelo seu suporte, se os cladoides vão ficar apoiados. Ele não pode ficar pendente com o peso todo. Isso aí. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui ó, a gente vai deixar o cladoide virar. Essa aqui a própria natureza já deu o trabalho de podar ela aqui, não sei se algum inseto mexia. Não, isso foi cabo de enxada que bateu nele e quebrou. A própria natureza podou no lugar certo, vocês podem ver que já tá vindo, chega mais próximo aqui. Tá vindo um brotinho aqui, aqui tá enchendo pra brotar e aqui já vai sair ó, apoiado. Então se vai sair apoiado tá legal. Importante, o apoio tá certo. Vamos pra próxima aqui. A daqui tá pequena, ainda não dá pra podar não. Nessa aqui a gente vai falar sobre duas coisas né. Aqui também a gente vai deixar virar. Pra poder formar a copa aqui até pra Cida já ir treinando. E respeito disso aqui ó, que até a Cida um dia mandou mensagem pra me perguntando. Betinha, minha pitaya tá com dois lados só. Igual cacto. É. Gente, isso aqui é normal ou não é normal. Tipo assim, não atrapalha a planta em nada. Mas algumas pitaya saem com dois lados, saem com quatro lados. Lá em casa já chegou a acontecer sair até com cinco lados. É mesmo? Geralmente ela dá é três cladóides. Aqui tem só com quatro lados também. Então, geralmente é três. Tá vendo que aqui ó, ela já pegou né, os três lados ó. Geralmente são três. É, ela mudou. A genética delas praticamente são três. Existem variedades que já tem quatro lados, cinco lados, isso aí são variedades a parte né. Mas uma variedade que tem três lados, ela pode sair com dois lados, com quatro lados, isso aí não interfere em nada não. Uhum. Vamos na próxima. Essa daqui nós vamos podar depois né. Essa aí a gente precisa deixar ela virar né. Deixar ela virar pra ficar com três pontos. Isso. Não, mas se você cortar ali, todos os brotos vão sair dos dois, ali tem dois, se você cortar vão sair com três pontos. Ah, que interessante. Se você quiser até cortar pra depois a gente, futuramente você mostrar, a gente corta, ela volta lá e depois corta. Tá. Aqui gente ó, a gente vai cortar, igual eu tô falando, eu não tô cortando muito embaixo, pra gente já aproveitar a brotação aqui da cida, pra ela não perder tudo. Mas o certo era você cortar rente ao pneu. Mas aqui ó, você pode ver que vai sair apoiado, vai sair apoiado e esses aqui também vão sair todos apoiados. A gente vai voltar aqui então, tá aí depois a cida vai mostrar o que a respeito desse negócio do quadróide de dois lados. Ó, isso que eu tô falando gente ó, não adianta a gente falar aonde vai cortar, a gente tem que ver o que a gente tem lá na casa da gente. Esse aqui por exemplo, a cida fez muito embaixo. Muito embaixo. Muito embaixo. Então a gente vai ter que supor aqui que ela vai colocar o, né, o caibo aqui. Eu aqui até aconselharia ela a colocar um pneu de moto, aí vai subir mais. Aí eu vou cortar aqui ó, já imaginando que ela vai colocar um pneu de moto que é mais alto do que o... Posso pôr uma madeira mais larga também, né? Pode. Aí você pode, isso aí também dá certo. Tudo que você poder levantar. Aí aqui ó, futuramente a cida vai fazer um vídeo mostrando pra vocês a brotação nova e com certeza vão sair com três lados. É, essa é a voodoo, nasceu de palminha. Vamos pra próxima. Olha que brotação dá dó gente, pô dá. Dá dó de fazer isso, mas a gente tem que fazer certo. Porque não adianta daqui um ano, dois anos, você olhar e arrepender do que fez. Então é melhor corrigir a tempo, né? Nesse vídeo aqui ó, vamos cortar que você também tem. Nesse vídeo aqui ó, vamos cortar que você também tem. Vou fazer um elogio a Cida aí ó, que as pétalhas dela são muito bonitas. Essas plantas dela são plantas novas. E eu converso com ela bastante, ela até passou com alguns problemas aí. Ela direto falava comigo que tava pensando nas pétalhas dela. E hoje eu cheguei aqui e eu fiquei surpreso que a pétalha dela tá muito bonita. Se ela tivesse feito a poda certa... No lugar certo. Hoje ela já estaria praticamente com a pétalha toda já formando copa. Mas ela foi muito honesta em mandar pra mim e passar pra vocês o jeito certo de se fazer. Aí aqui a gente vai cortar tentando aproveitar aqui três e... Aqui gente, muitos talvez vão ver o vídeo pra falar assim... Ah, mas essas aqui tá tudo apoiado. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui pra poder fazer uma copa mais bonita. Mas aqui ó, por exemplo, se eu quisesse cortar aqui ó, esses aqui também ficariam apoiados. Mas já que a gente já tá cortando, vamos fazer uma coisa pra ficar bem organizadinha, bem bonitinha né. Mas aqui nesse caso aqui, se eu quisesse deixar até mais eu podia. Porque ela tá se apoiando aqui ó, ali pra olhar aqui. Mas o que acontece? Todos esses cladóides que eu ia fazer assim, geralmente iam quebrar depois com o piso. Então a gente tá fazendo aqui pra ficar bem organizadinho. Mas na sua casa aí, se você não quiser deixar pra aproveitar, não tem problema. Aqui ó, olha como é que faz a diferença gente, ó. Aqui agora ó, ela vai amarrar aqui direitinho, depois cladóide pra um lado, cladóide pro outro, cladóide pro outro. Os futuramente que brotam pra lá e pra cá. Todos vão ter apoio. Todos apoiados aí. É, eu prefiro assim porque não adianta a gente começar uma coisa, começar mais ou menos e continuar mais ou menos. Vamos começar certo né. É. É, eu não fico com dó de cortar de jeito nenhum não. Então gente, pra lá tem mais algumas, mas estão pequenas ainda. Eu plantei esses dias, estão começando a brotar e minha plantação aqui tá muito grande. Conta com mais ou menos uns 15 pés. E tem umas cinco enraizando. Mas, então é isso que a gente queria passar pra vocês gente. É, você quer falar mais alguma coisa Betinho? É, a respeito do que a Cida falou sobre a plantação dela né. A gente nunca deve desanimar não. Eu quando eu comecei, eu comecei com uma pitária. Comecei por gosto, por hobby, uma pitária. Depois eu adquiri mais algumas. Aí com o passar do tempo fui plantando. Foi gente na minha casa, foi vendo meu trabalho. Graças a Deus a maioria elogiava o trabalho da gente. Eu fui ponhando gosto. E hoje eu tô com mais de 100 variedades de pitária. Pretendo, tô ampliando, pretendo ampliar mais. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado do vídeo aí ó. Se inscrevam aí no canal da Cida. Compartilhem o vídeo. Dê aquele like. Dá uma olhadinha lá no meu canal também. O canal da gente é novo. O meu canal tá com um mês eu acho mais ou menos. Devo muito a Cida. A Cida me ajudou a respeito desse negócio do canal. Imagina. E futuramente também vou estar postando um vídeo lá em casa. Com a ajuda da Cida. Pra me explicar lá na área que ela também trabalha aí. Muito obrigado a todos aí. E tenham um bom dia aí. E vão lá no vídeo do Betinho. Viu que vocês vão aprender muito lá. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchauzinho.